Salve salve galerinha, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui trazendo novidades da atualização aí do Free Fire, isso mesmo. Nesse vídeo aqui galera eu vou falar exclusivamente das armas de tratamento, elas foram mudadas aí totalmente na próxima atualização do Free Fire quando chegar, que está previsto para acontecer dia 14, tá bom? E além disso tropinha eu vou estar comentando aí dos cartões de proteção de ponto, isso mesmo. Então se você quer saber galera fica até o final do vídeo que eu vou estar comentando aí tudo para vocês, tá bom rapaziada? Então simbora para o vídeo galerinha. Bom tropinha, a primeira coisa que você deve saber sobre a nova arma de tratamento a laser é que quando você fica clicando, você não cura o seu amigo não. Para a arma funcionar a tropa vocês tem que ficar segurando, isso mesmo. Entre as outras tropinha que você fica clicando no botão para poder curar o seu amigo, aqui não, você tem que segurar o botão para o laser sair e curar o seu amigo, tá bom tropinha? Então bem interessante e vai lembrar galera que todas as armas agora de cura tem um tempo de recarga, isso mesmo. Como você pode estar observando, esta arma também tem um tempo de recarga, beleza? Porém é muito rápido. E uma coisa boa dessa arma tropinha é que ela cura muito rápido também. Ou seja tropa, essa nova arma de tratamento vem com tudo aí para ser a nova meta na questão de cura, né? Porque como você sabe, as outras armas tropinha, você tem que ficar clicando, né? E essa aqui não, você segura e ela cura bem rápido o seu HP. Próxima atualização tropinha, todas as armas aí de cura vai ter um tempo aí de recarga, beleza? Como vocês estão podendo observar, elas vão vir com tudo aí na próxima atualização do Free Fire. Curtiu tropinha? Deixa aquele likezão que agora eu vou estar falando mais novidades para vocês. Outra grande novidade tropinha é aquela arma de gel que vai vir com mudança na próxima atualização. Agora tropinha vocês podem soltar 3 gel antes da atualização, porém quando a atualização do jogo chegar, isso vai mudar, tá bom galera? Então ela vai ter um tempo de recarga também para você estar colocando as paredes de gel que esta arma lhe proporciona. Mas é o seguinte tropinha, você tem uma setinha aí, vocês podem tirar a arma, soltar duas paredes de gel, aí abra a mochila, joga ela e pega ela de volta que ela vai estar carregando novamente. Então você pode soltar mais outras paredes de gel. Achei bem interessante, bem legal isso aí. Comenta tropinha o que você achou, agora vai ter gel infinita aí quando você precisar. E tendo essa arma, vocês vão ter bastante gel galera. Eita! Vai ser uma ótima combinação com a Skyline, com outros personagens aí que precisam de paredes de gel, como a Nairi e muito mais. Então tropinha, se você gostou dessa informação, deixa aquele likezão, se inscreva no canal se você é novato. Porque aqui vocês vão ficar sabendo de tudo que rola no Free Fire. Aqui tem notícias, tem vazamento, tem dicas, tem combinações de personagens. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar as novidades. Vamos lá saber de mais informações que vai chegar na próxima atualização do game. Beleza tropinha? Bom tropinha, na próxima atualização vai ter os cartões de proteção de pontos. Isso mesmo, vai ter cartões para o BR ranqueado e para o CS ranqueado. Vai ter cartões permanentes e também por tempo limitado, tá bom? Então esta aqui tropa é uma grande novidade que vai chegar, né? No CS você vai estar aí protegendo suas estrelas, seus pontos, né? E no BR ranqueado vocês vão proteger aí para não perder pontos, beleza? Então bem interessante, bem legal. E aí galera, o que você achou dessa decisão da Garena em trazer os cartões de proteção de pontos? Comenta que eu quero saber a opinião de vocês. E agora tropa, vamos falar de mais novidades que vai chegar na próxima atualização aí do Free Fire, galera. Na próxima atualização tropinha vai ter cartões aí para você desbloquear todos os personagens. Porém tropinha, vai ter cartões aí de 15 dias para você estar desbloqueando e estar usando os personagens de 1 dia, né? De 3 dias e 7 dias. Também tropa, eu não sei como vai funcionar, beleza? Mas assim que eu souber, vou estar trazendo aqui tudo para vocês. Vai ter outros cartões que eu vou estar falando para vocês agora como vai funcionar. Então fica ligado no canal, tá certo? Fica ligado aí nos vídeos que eu solto todos os dias para acompanhar as novidades, beleza? Então vamos lá, né? Saber de mais cartões que vai chegar na próxima atualização do Free Fire. Bom galera, agora vai ter cartões para bônus do sistema de link. O que quer dizer, Valdir? Vocês agora tropinha, vai poder pegar, né? Vincular, aliás, seus personagens e estar conseguindo ele com uma grande facilidade. Ou seja, tropinha, esses cartões vai servir aqui para você escolher, né? Os seus personagens que você quer pegar e estar adquirindo ele com mais facilidade, né? Aumentando aí o tempo, né? Para você estar pegando todos os personagens totalmente gratuitos de forma mais rápida, tá bom? Então este cartão aí vem com tudo também na próxima atualização para você pegar seus personagens de forma aí com mais facilidade. Beleza, tropinha? Então vamos lá saber do outro cartão que eu tinha mostrado na imagem. Já esse outro cartão, tropinha, é para você aumentar a habilidade dos personagens até o nível máximo. Ou seja, você obtendo esse cartão, você pode escolher qualquer personagem e estar colocando ele até o nível máximo. Caso você não tenha colocado ele, beleza? Até o nível máximo aí, até o nível 6. Esse cartão aí vai possibilitar que você aumenta aí de forma mais rápida, tá bom? Então, bem interessante, bem legal isso aí, né galera? Então galera, nessa próxima atualização vai ser possível aí, né? Você estar utilizando os cartões para você não perder pontos, né? Não perder estrela no ser sanqueado, por exemplo, tá bom? Então, as armas, né, de cura, vai ter tempo de recarga, como eu já mostrei aqui nesse vídeo para vocês. Então comenta, tropa, o que você achou dessa decisão da Garena, né? Em trazer os cartões aí de proteção de pontos. Eu achei bem interessante, bem legal, beleza? Então, eu quero saber a opinião de vocês. Comente e curta aí o vídeo, tropa, para o YouTube divulgar para mais pessoas. Só assim, galera, vocês vão poder estar me ajudando demais aqui no meu trabalho no YouTube. Tá bom, galera? Então, este era o vídeo. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida aí, pode estar perguntando. E comente, né, para a parte 4 se você quiser. Beleza, tropinha? Tem outras informações que eu posso trazer aqui para vocês. Então, se você quer, comenta aí a parte 4 que eu posso trazer tudo para vocês. Tá bom, rapaziada? Então, tamo junto. É nóis. E tchau, tchau, galerinha.